Oi, gente, Julio Marinho falando. Bem-vindos ao canal. Tudo bem com vocês, queridos? Bom, o ator Kevin Spacey foi inocentado da acusação de abuso sexual durante o julgamento civil ocorrido em Nova York na quinta-feira, ontem, né? Os jurados anunciaram a decisão em menos de 90 minutos de deliberação. O ator, de 63 anos, foi julgado e considerado inocente pelo júri. E Anthony Rapp, que na época tinha 14 anos, hoje ele tem 50, pedia 40 milhões de indenização, 40 milhões de dólares de indenização, cerca de 210 milhões de reais, por ter sido, alegando ter sido molestado por Space quando ele tinha 14 anos, o Space na época tinha 26. No testemunho, o Rapp contou que Space subiu em cima dele em uma cama e pressionou a virilha em seu quadril. Contudo, ele conseguiu se desvencilhar. No banco dos réus, Space negou a alegação e afirmou que nunca esteve sozinho com o Rapp. A decisão encerra o julgamento da primeira acusação movida contra Space no auge do movimento Me Too. À época, a denúncia de Rapp gerou a demissão do astro da série House of Cards e despertou inúmeras outras acusações de assédio sexual e moral contra o ator. Nas deliberações finais, o advogado de Rapp pediu ao juiz para não deixar Space se livrar da acusação, enquanto que a defesa do ator argumentou que o assédio não havia ocorrido e que o Rapp estaria buscando uma visibilidade que não teve em sua carreira. Abre aspas. O Sr. Rapp está recebendo mais atenção neste julgamento do que em toda a sua vida de ator. Disparou Jennifer Keller, advogada de Kevin Space. Bom, apesar disso tudo, né, de ter sido demitido da Netflix, de todo o cancelamento que ele sofreu em Hollywood, ele também teve suas cenas cortadas do drama Todo o Dinheiro do Mundo, de Ridley Scott. E em seu lugar, aliás, entrou o Christopher Plummer, que faleceu em 2021 e que chegou a receber uma indicação ao Oscar de melhor ator coadivante. Quer dizer, se o Space tivesse participado, talvez também tivesse recebido essa indicação ou até mesmo o Oscar de melhor ator coadjuvante. A advogada de defesa fez um comunicado oficial sobre o resultado do processo. Abre aspas. O Sr. Space está grato por viver em um país no qual os cidadãos têm o direito a um julgamento com jurados imparciais que tomam a decisão deles baseados em evidências, não em rumores ou nas redes sociais. Lembrando também que Kevin Space ganhou o Oscar duas vezes por beleza americana e os suspeitos. Ou seja, um grande ator, gente, né? Que teve a sua carreira e reputação inteiras destruídas por falsas acusações. Pode até ser que ele consiga recuperar um pouco do seu prestígio, mas essa mancha ficará internamente marcada na vida dele, né? É claro que vão dizer que ele se livrou por conta do dinheiro e do poder, da fama, mas eu lido com a realidade apresentada. A realidade apresentada é o julgamento, né? Que diz que ele é inocente. E é isso que eu vou levar em consideração. Então sim, vou me alegrar com o fato de um homem gay, né? Já em idade avançada, ter se livrado de uma falsa acusação de estupro. Como muitos outros não tiveram essa sorte ao longo da vida, tantos homens gays foram acusados injustamente de estupro ao longo dos séculos e não conseguiram provar a sua inocência. O Kevin conseguiu provar a sua inocência. Ah, mas na verdade o rapaz é que não conseguiu provar que foi de fato abusado. Pode até ter acontecido mesmo e ele não conseguiu provar. Bom, gente, se não conseguiu provar é aquela velha história, né? Até que se prove o contrário. Ele conseguiu provar o contrário? Não. Então não aconteceu. Se não conseguiu provar, não aconteceu. A gente tem que lidar com a realidade. A realidade da lei é essa. Ele foi inocentado. Então ele é inocente. Ah, mas ele foi culpado mesmo assim. Gente, a gente não pode destruir a vida de uma pessoa baseada no que a gente acha. Essa história de que sempre a vítima tem razão isso é muito furada. A gente já viu isso várias vezes. Eu lembro de um caso que aconteceu ali pelos anos 90 de um rapaz que foi acusado de estupro por uma menina riquinha branca, ele negro ele era mecânico ela inventou uma história que o carro dela tinha dado defeito ela levou o carro pra consertar e o rapaz estuprou ela na verdade não aconteceu nada disso Ela que tinha dado um perdido no namorado e inventou essa história Conclusão A família dela, os caras da família dela marido marido não, namorado pai, irmão foram atrás do cara mataram o cara e aí depois ela na polícia acabou confessando que tinha inventado tudo só que o rapaz já estava morto assim, não adianta nada confessar depois Teve um vídeo circulando também em rede social de um motorista de aplicativo chegando na casa da menina fazendo um mau escândalo dizendo que ela tinha acusado ele de estupro e ele falando na frente de todo mundo fez ela confessar que foi mentira e foi mentira mesmo ela confessou que foi mentira então assim, poderia ter acabado com a vida do cara o cara inclusive era casado ela também saiu não tinha desculpa pra dar porque demorou alguma coisa assim e acabou dizendo que o cara tinha assediado ela ela tinha levado ela pra um outro lugar enfim, uma confusão danada e o rapaz acabou sendo acusado de estupro também só que isso não aconteceu então assim, gente essa coisa de que a vítima tem sempre razão não dá pra ser assim não a gente tem que ir de acordo com a lei de acordo com um julgamento justo mas a gente tem que ir de acordo com a lei né? ah, mas muitas vezes a lei falha é verdade, mas é o que a gente tem né? senão vira barbárie bom, lembrando que amanhã tem vídeo novo porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo era isso e até amanhã oi, tá? oi oi o o o